Qual a avaliação do senhor? Esses resultados foram bons? O que significa isso para o Brasil? Olha, eu queria dizer que o fato de nós estarmos trabalhando nos últimos dois anos intensamente com informações, informações qualificadas, produzidas por institutos reconhecidos nesse setor de pesquisa, de avaliação, de levantamento, FGV, FIP, COP do Rio de Janeiro, traz ao Ministério dados e informações para que a gente possa efetivamente estruturar uma política pública para o turismo brasileiro, que é o nosso desejo. É claro que algumas informações nós já tínhamos a expectativa, outras informações nos obrigam a traçar um cenário bem mais positivo do que aquilo que nós imaginamos. Vocês têm trabalhado muito em cima de diária de hotel, é um assunto que tem sido muito explorado, o turista vai ser explorado. A pesquisa mostra que outros meios de hospedagem começam a surgir e quando você aumenta a oferta, você tem uma capacidade de fazer com que o próprio mercado coloque juízo naqueles que querem ter uma diária exorbitante. Isso é um dado extremamente positivo. Para manter esses números, quais são os gargalos que o Brasil ainda precisa melhorar para manter esse crescimento? Olha, vocês viram pela pesquisa que a percepção, que é o grande fator positivo do turismo brasileiro, a percepção que o estrangeiro tem do país, que aqui é um grande destino, cheio de belezas naturais, que o provo é fraterno, que recebe bem, etc., se mantém quase intocável. O dado significativo e que contraria a expectativa de muitos é que quem veio quer voltar, manifesta o interesse em voltar. E demonstra satisfação com algumas ofertas de serviço que a nossa expectativa era sempre de muita preocupação com relação a táxis, com relação a restaurantes, enfim, isso surpreende de alguma forma porque nós sabemos que é caro fazer turismo no Brasil, o preço de alimentação, o preço de diário é caro. Quando o turista diz que isso não é um fator de impedimento, e o turista, por exemplo, europeu, nesse momento ele está muito contido que a crise está custando a passar na Europa, quer embora o câmbio o favoreça, mas ele está contido. Então, tem alguns dados nessa pesquisa que são muito ricos, que nós vamos explorar na definição de nossas políticas públicas. Então, a questão de diárias em hotéis não é mais um problema? Claro que a diária do hotel é e será sempre um problema. A Embratur acompanha mensalmente, faz um levantamento do preço das diárias e a tendência é sempre uma tendência de alta. O que eu quero dizer é que a postura do Ministério desde o começo foi chamar os empresários, negociar com eles, mostrar para eles que essa janela de oportunidade dos grandes eventos não pode ser perdida, que eles estão investindo, acabou o último jogo da Copa do Mundo, eles vão viver a realidade do dia a dia do turismo. Se eles criam a fama de cobrar a diária alta, eles vão pagar um preço, além de ter de pagar o financiamento sem ter receita para isso. Então, quando você abre para o consumidor a possibilidade de outros meios de hospedagem, casa de parentes, aluguel de apartamentos, enfim, você mostra, olha, vocês não estão sozinhos no mercado. Outros meios estão surgindo e o Ministério vai incentivá-los cada vez mais. De que forma, ministro? Olha, nós estamos cadastrando aqueles que querem ofertar seus apartamentos, suas casas, para que o turista possa ter previamente uma ideia de se ele pode ou não ali se hospedar. Vai ter um cadastro único? Ah, vai ter. Não, único eu não diria, porque isso é muito dinâmico, é um meio muito complexo pela sua diversidade, mas nós teremos o cadastro e teremos a garantia do Ministério via cadastro e que o turista poderá se hospedar ali com um nível de segurança bem razoável. E o cadastro foi para isso? Já existe um levantamento que nós já fizemos em várias cidades e nós estamos aperfeiçoando esse levantamento, junto com as secretarias municipais e estaduais de turismo, o órgão correspondente em cada uma das cidades, principalmente as 12 cidades que serão sede de jogos da Copa. Vai ter uma previsão de quando ele estará disponível? Olha, ele já está disponível no site do Ministério. O que nós estamos fazendo, queria dizer para vocês, o cadastro que é o registro, vamos dizer, o cero de qualidade que o Ministério dá para o estabelecimento, ele vai fazer ele tinha uma adesão muito baixa porque ele era extremamente burocrático, ele pedia informações que muitas vezes eram absolutamente necessárias. Nós estamos desburocratizando o cadastro, estamos limpando, estamos trazendo o espírito de L. Beltrão para dentro do cadastro. Isso vai permitir que um maior número de empresas queiram se cadastrar e a gente tenha mais ofertas de segurança a dar para o nosso futuro consumidor. Mas eu quero dizer, esse é um caminho. Você discutia só diária de hotel, diária de hotel, diária de hotel. Hoje você discute meios alternativos de hospedagem, apartamento, casa, flats, etc. Isso é um avanço, como nós acreditamos, no mercado. Quanto mais for a oferta, mais as coisas seguem uma tendência de estabilização. Essa procura pelo cadastro já foi notado um aumento de procura? Já foi notado um aumento de procura. Nós estamos começando a divulgar essas alterações. Não vamos ficar só nessas alterações. Vocês aproveitem o secretário Vinícius Lúmer, que está ali atrás, ele que está comandando esse processo e nós queremos ir além. Ou seja, esse processo de desburocratizar o cadastro é uma meta que nós pretendemos atingir o mais rápido possível para que seus efeitos sejam sentidos na Copa do Mundo. Agora, ministro, além dos preços, a questão dos transportes, telefonia, celular, internet, enfim, foram também índices baixos registrados na pesquisa. Como que o Ministério do Turismo prevê uma melhor política para conseguir melhorar esse índice de satisfação com a relação? Olha, nós temos uma matriz dentro da Copa, um grupo que trabalha a Copa, em que cada ministério tem uma função muito definida. No caso do Ministério do Turismo, é nossa responsabilidade prover sinalização turística, que é uma demanda e uma reclamação recorrente de quem nos visita. Os CATs, o Centro de Atendimento ao Turismo, que é outra reclamação. A pessoa quer saber onde obter informações, mapa, como pode chegar aqui, enfim, ela quer ser cuidada por quem atenda nos Centros de Atendimento ao Turismo. E uma coisa que é uma janela que a Copa abriu para nós, é muito importante, que é a acessibilidade para prédios históricos, lugares turísticos, para pessoas que têm necessidade de uma locomoção mais apropriada. Então, é a acessibilidade. E também a formação. Nós precisamos formar entre 160, 200 mil pessoas que estão no mercado de trabalho e fora do mercado de trabalho e até a Copa do Mundo. Como é que está a sinalização dessas cidades, vão ser sérios? Olha, algumas cidades começaram a sinalização, o processo atrasou. O Ministério disponibilizou esses recursos há quase um ano e meio. Nós olhávamos assim, ah, bom, é um projeto simples fazer sinalização, etc. Acabou sendo complexo. A maioria das cidades está dando partida a esses projetos, as cidades-sédes. E pelo PAC do Turismo, que está junto com o PAC das Cidades Históricas, nós ofertamos sinalização turística para cidades históricas que estão no PAC das Cidades Históricas. Estamos colocando 19 milhões para sinalizar essas cidades. Então, a presidenta foi até São João del Rey, lá fez o lançamento do PAC do Turismo. São João del Rey vai receber uma sinalização turística. Nós estamos chamando, estamos financiando o projeto para a Prefeitura. Estamos permanentemente com eles, porque essa sinalização tem que estar pronta até a Copa. Porque o turista, 600 mil que nós aguardamos de estrangeiros para visitarem o Brasil durante a Copa do Mundo, para ver a Copa, ele normalmente visita quatro cidades. E há uma demanda muito grande por esse tipo de turismo voltado para a cidade histórica. Então, também essa é uma coisa que nós queremos resolver até antes da Copa. Ministro, os dados são de 2012. O Ministério, de alguma forma, fez alguma pesquisa em relação a 2013, a Copa das Confederações, a jornada? Tem algum levantamento das principais dificuldades nesses seus eventos? Temos e esses dados estão disponibilizados a vocês. Não adianta guardar o dado no Ministério. Isso é para ser amplamente discutido. Temos tanto da Copa das Confederações, em que a nossa expectativa se confirmou. teríamos pouquíssimos estrangeiros, seria uma Copa de Brasileiros. Seriam os brasileiros que iriam assistir os jogos, se deslocar pelas cidades, etc. Essa pesquisa está à disposição de vocês. E da jornada, que é uma pesquisa específica, porque o público é completamente diferente. Eram jovens, até 25 anos na grande maioria, de 25 a 35 anos, estudantes universitários, que se hospedaram alternativamente, em colégios, etc., etc. Mas que apontam aquilo que as outras pesquisas apontam. A dificuldade enorme que eles tiveram com sinalização de ônibus. Aqueles que estavam hospedados em Madureira, em Olaria, como chegar em Copacabana? Eles reclamaram fortemente que não tinham o roteiro dos ônibus, não sabiam aquele 172 onde ele ia passar, etc. Tanto que nós estamos chamando as prefeituras das cidades sérias para complementar a sinalização turística, oferecendo também uma sinalização para os veículos que fazem transporte coletivo de massa. Obrigada.